Este programa é livre para todos os públicos. Música Agora sim, 11 horas, 7 minutos. Muito bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar. Temperatura em Rio Grande 21,2 e a sensação térmica é 18,6. Umidade relativa do ar 68% no primeiro dia de inverno deste ano de 2018. Primeiro dia de inverno tem temperatura amena e quase chegando aos 22 graus. E é isso. Começou hoje às 7 horas da manhã, 7 horas e 7 minutos, se não me engano, o inverno 2018. A gente vai daqui a pouquinho entrar por telefone para uma conversa rápida com um dos integrantes da banda Lítera, que estará em Rio Grande, neste final de semana, no Camarim Arte Cultura, mas uma atividade promovida pela Maloca. Daqui a pouquinho a gente fala com o André. Eu vou, antes disso, a gente combinou para hoje, dar uma enxugada nos informes, justamente para dar espaço para a banda falar. Mas eu preciso muito anunciar essa novidade aqui. A gente recebeu ontem, através do Chandler Siqueira, e agora a Tati Freitas também manda o informe, convite do cacique Valdecir Chunu da aldeia Tecoá para Roque, no distrito de Domingos Petrolini. A comunidade Guarani Mibiá e suas lideranças convidam a todos e todas para viver um dia de vivencia na aldeia. No dia 3 de julho, a aldeia está completando um ano de existência e resistência Mibiá Guarani. A comunidade preparou 12 horas de muitas atividades, uma verdadeira imersão na cultura Mibiá Guarani, a partir das 10 horas da manhã. Neste dia, haverá degustação de comidas típicas Guarani, passeio na área da aldeia e pomares, trilhas, rodas de conversa com mulheres, brincadeiras indígenas e, à noite, contação de histórias, músicas e apresentação da cultura e o canto das crianças ao redor do fogo sagrado. Sobre as comidas típicas que serão servidas, aí tem vários tipos aqui, vou citar alguns, pão feito na cinza, batata doce assada, mandioca, farofa indígena, suco de milho, suco de mel e por aí vai. E aí, finalizando, o evento é aberto a todos e todas que desejam conhecer um pouco da cultura do povo Mibiá Guarani. O endereço é BR 392, quilômetro 36, no distrito de Domingos Petrolini, a antiga área da FEPAGRO Sul. Tá bem? Então, é isso. Um ano de muita resistência, com certeza. Os Guarani Mibiá retomando o seu espaço de direito, que foi retirado aqui na região do Rio Grande deles há bastante tempo atrás. Isso, por favor, Érica. Érica vai fazer uma ligação rapidinha, enquanto Ralei e Lino de Souza se ajeitam aqui com a gente no paralelo. A gente fez um informe, Ralei, e vamos, no lugar dos informes, uns cinco minutinhos, conversar com o integrante da Banda Lítera, Banda Porto Alegrense. Enquanto a Érica está fazendo a ligação, eu já vou contextualizando, quem nos ouve nos assiste. Banda Lítera estará, nesse 24 de junho, aqui em Rio Grande, nesse domingo, no Camarim Arte e Cultura, numa atividade promovida pela Maloca Casa Colaborativa, tá? A Maloca apresenta, então, Lítera mais Paola Kirst em Rio Grande. E aí tem ali nos detalhes da atividade, domingo, 24 de junho, a banda que já colocou mais de 40 mil adesivos com a frase Você já viveu um amor impossível por todo o mundo? E levou a turnê Caso Real para várias cidades do Brasil, Portugal e França, levará o repertório do último disco para Rio Grande, trará o repertório para Rio Grande. A banda está produzindo o seu novo disco e, durante esse processo, irá fazer um show no Camarim Arte e Cultura. A cantora Paula Kirst é quem abre o evento com o seu trabalho autoral, que a gente já conhece e curte muito por aqui. Então, vamos conversar, já está na linha, o André, que é integrante da banda Lítera. Bom dia, André. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, aqui é a Deca, Paralelo 30, rádio e TV da FURG. E muito nos honra ter a tua participação com a gente. Bem-vindos. Alegria é minha. Como vai ser, qual a expectativa aí para esse encontro de domingo no Camarim Arte e Cultura aqui em Rio Grande? A gente está bem empolgado, porque a gente não conhece na Rio Grande. A gente já foi Pelotas muitas vezes, mas Rio Grande, Cassino, a gente não conhece. A gente ouve muito falar. O meu pai da Zona Sul do Estrado, e ele falava muito de Pelotas, Rio Grande, contava histórias, que ele andava pelo Cassino, o navio que está no alfagado ali, sabe? E a gente tem esse imaginário todo, é como se a gente já tivesse ido para Cassino. E nunca estivemos lá, né? É uma coisa meio paradoxal, assim, conheço tanto, mas nunca vi. Ah, que legal. Então, a gente está bem ansioso para conhecer a cidade, para ver o povo aí, e poder levar a nossa música, levar a nossa arte. Coisa boa aí. E te garanto que o povo de Rio Grande é bastante acolhedor, sobretudo para a arte e cultura, viu? Que legal. Fala um pouquinho para a gente, eu dei uma contextualizada, em que nos ouve e nos assiste, sobre a banda, né? E os 40 mil adesivos com a frase, né? Você já viveu um amor impossível. Vocês estão em turnê e levando também esse questionamento, é isso? Pois é, exatamente. Esses adesivos começaram para divulgar o segundo disco da gente. A gente está gravando o terceiro agora. E foi uma experiência muito, muito, muito maluca, na verdade. Porque a gente começou com os adesivos para falar sobre o relacionamento que a gente viveu até então. E para falar sobre a Domitílio e Dom Pedro. Dom Pedro I, que foram amantes no século XIX e tal. E a gente estava abordando aquela relação e queria entender o que é e seria, como é que se conduz um relacionamento hoje. Se é impossível viver amor entre gêneros ou qualquer tipo, classe, cor, credo. Então, a gente começou a colar os adesivos e aconteceu que as pessoas começaram a pedir os adesivos e começaram a mandar depoimento para nós. Então, como os adesivos somos nós mesmos quem produzimos, a gente ia fazendo e mandando. E aí que começou a se espalhar pelo mundo. Chegou em Portugal e aí a gente recebeu um convite para fazer uma torneia em Portugal e França. Fomos para lá também e aí aproveitamos, colocamos mais um monte de adesivos. E conforme foi espalhando isso, foi conectando as pessoas. E chegando até, inclusive, muitas pessoas acessam os adesivos e tal. E não sabem que a gente é uma banda. Mas é uma coisa muito legal, porque essa experiência faz com que a gente questione, porque a primeira vista parece algo óbvio, né? Você já viveu um amor impossível. A primeira resposta que vem é que se é impossível, não teria como sempre viver. E aí a gente teria que voltar a entender o que é amor, a entender, na verdade, de que é amor que nós estamos falando, sabe? Sobre a questão da impossibilidade, que nós estamos falando do mundo das ideias, do mundo sensível, o que a gente está falando. Quando a gente começa a abordar isso, a gente se coloca em situações que até então eu não imaginava, sabe? E aí começa a entender que a vida de cada um são os universos paralelos. E muitas vezes a pessoa está vivendo uma coisa e a pessoa que está do lado não está enxergando nada. Às vezes o próprio familiar não está vendo isso. E são tudo heranças da nossa vida como do criança. A gente vai criando o universo dentro da nossa cabeça como criança. Quando chega na fase adulta, a gente segue naquele mundo. Só que às vezes esse mundo não é feito na sociedade em questão, né? Sim. Na sociedade temporal. E esse amor, a gente está falando, o amor é temporal. Acima das leis que estão agora, regente. Acima da ideia de sociedade que está agora, regente. Estamos falando de um amor muito mais amplo e que vale para passar qualquer período, qualquer lei, qualquer ideia que se tem agora, né? Cívica. Então, quando a gente fala sobre amor, impossível a gente está falando sobre tudo. Sim. Desde o amor fraternal, desde o amor conjugal, desde o amor pela profissão ou por uma paixão que se tem, de alguma coisa menos sensível, assim, no sentido do toque. Sim. Sim, do mundo das ideias, né? Aquela coisa que tu consegue viver, consegue imaginar, mas não consegue materializar aquilo ali. Sim. Então, são coisas impossíveis a alguns olhos, né? Outros não. Não, e assim, essa proposta de questionar e de provocar a reflexão sobre o amor, no momento em que a gente vive, né, André? No momento de, sim, de tanta disseminação dos discursos de ódio, das relações até sustentadas em cima de muito ódio, né? Total. Penso que é super necessária essa reflexão de vocês mesmos. Não, total. A gente vive um momento muito complexo. Eu até acho que as coisas ainda vão piorar um pouco antes de melhorar, porque a gente ainda não, a gente perdeu todos os símbolos antigos. O próximo dia eu vou falar sobre isso, sobre arquétipos. A gente utiliza símbolos, a gente se criou uma sociedade totalmente materialista e a gente perdeu todos os... A gente não criou símbolos para identificar o que é o amor com a pessoa no trânsito às seis horas da tarde, sabe? Se a gente for simbolizar o amor, a gente vai usar Vênus, a gente vai usar Eros, a gente vai pegar símbolos emprestados de uma outra civilização de três, quatro mil anos atrás, que já tinha pego de uma outra civilização de dois mil anos antes dela, de Egito e vai... Então a gente se criou uma civilização que é totalmente materialista, totalmente importada com cumprir um horário de trabalho e só viver, né? Estar só vivendo. Que interessante. Então isso é uma contradição porque somos seres de consciência, né? Diferente de uma árvore, por exemplo, que consegue cumprir o seu papel, é virtuosa, ela cumpre a fotossíntese e ninguém espera que ela tenha que fazer isso. É uma coisa maluca e a gente tem a consciência e fica o tempo todo se perguntando por que está aqui e não consegue encontrar uma virtude para ser honesto, ter caráter e fica se importando com as coisas mais banais da vida, com quem uma outra pessoa se deita, fica naquela sufoca e em umas pecuinhas tão bobas, tão poeril, que vão passar, não vão figurar na história e a gente machucou tanta gente nesse meio tempo, a gente fez tanta coisa ruim para nós, patinamos em vez de ter avançado na nossa educação moral e ética, a gente fica se preocupando com coisas que realmente não faz o menor sentido se preocupar, não tem por que se interessar com quem uma outra pessoa se deita, com o sexo, se ela gosta de homens. Esse é um assunto tão, tão porio, só que é um tempo materialista, onde para te crescer, é errado isso, mas algumas pessoas pensam que para crescer, precisa diminuir a outra. Ah, sim. E aí se acha nessas situações como se fosse ruim, como se fosse pejorativo, alguém ser gay, alguém sabe, como se fosse pejorativo isso, né? Então é uma sociedade que infelizmente não criou seus símbolos, não trouxe uma ideia nova do que de fato importa, o que de fato importa meu filho ser, meus pais serem, pessoas de caráter, pessoas que buscam a virtude do bem, acima de tudo. Então, a gente tenta sempre assim como artista, pautar essas ideias e pensar, nossa, onde o meu trabalho vai impactar as pessoas, né? Tu está com o microfone ali, tu tem, eu estou aqui agora falando para muitas pessoas. Sim. Então eu tenho uma certa responsabilidade sobre as coisas que eu digo, então eu preciso impactar de forma positiva as pessoas. Que ótimo, né? Essa é a sociedade que a gente vai viver aí na frente, é o futuro sempre, né? É, e que as pessoas tenham essa mesma consciência da responsabilidade do comunicar, né? Que tu está apresentando agora, muito bacana. André, olha aqui, são 11h20 e a gente tem um outro convidado com pauta aqui no estúdio e gostaria muito de conseguir receber vocês aqui para a gente conversar mais, conhecer mais. É, seria um prazer. É, nesse momento sei que não é possível que vocês venham no domingo e a gente não conseguiu marcar a presença de vocês aqui, mas quero muito que a gente consiga repetir esse contato e ter vocês aqui com a gente. É, pretendo sim, pretendemos estar lá no domingo, aí vou reforçar, né? Domingo, dia 24, às 21h, 9h da noite, no Camarim Arte Cultura, na rua Itaqui 341, Balneário Cassino. Então, ingresso a R$ 15,00, é só entrar em contato com o pessoal da Maloca ou com o pessoal do Camarim, que o pessoal está bem por dentro aí da organização. E com o show junto da Paola também, uma grande cantora. Nossa, né? É, nossa, maravilhosa. Nos enche de orgulho. Tá, e muito feliz por trocar essa ideia contigo e por saber que Rio Grande vai receber a banda que traz todo esse conteúdo junto. Legal mesmo, viu? Que legal, eu que agradeço o espaço e espero que a gente possa realmente conversar mais sobre isso. Esperamos também. Muito obrigado. Um abração, uma ótima viagem para vocês de vinda para cá, viu? Muito obrigado, um abração, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Tá aí, então, 11 horas e 21 minutos, né? Muito legal. Poxa, deixa eu deixar a Erika raleitar no 2. Que bonito, né? Que bacana. Uma bela mensagem. Que tenhamos sempre que tenhamos sempre essa consciência, esse olhar dentro da arte. E é verdade, o que ele fala é um pouco da reprodução dos tempos que nós vivemos hoje, né? Tempos em que as pessoas valem muito mais por aquilo que elas têm, o ter, o consumismo, do que pelo aquilo que elas são. É, ótimo. É muito, uma grande mensagem, é muito legal. Até me interessei pelo show. Pois então, 21 horas. 21 horas no domingo. Bem bacana aí, já saber que vem junto com Paola Kirsch, que vai fazer a abertura, interessa mais ainda. Mas olha aqui, Halley já começou, já deu a sua opinião, não tem como não dar opinião sobre isso, né? Não tem como não se colocar depois de ouvir um posicionamento bacana, assim. E vem para isso também, né, Halley? Halley vem aqui para nos ajudar a entender algumas coisas, né? Que estão acontecendo. E já falamos em vários momentos sobre relações e discursos de ódio, né? Essa conjuntura toda muito pesada que a gente vem vivendo. E está aqui hoje de novo para trazer um pouco da conjuntura. Eu não sei por onde você quer começar, só tem várias provocações para te fazer, mas... Olha, a gente pode começar pela conjuntura internacional. Por favor, inicia. Acho que esta figura chamada Donald Trump e seu último fato aí que repercutiu na mídia mundial, que é a separação dos filhos em relação aos ditos imigrantes clandestinos do México, que agora parece que por pressão interna nos Estados Unidos ele vai rever. Mas as fotos, quem pôde assistir o noticiário, quem vê, as crianças separadas em abrigos, dormindo longe dos pais por conta de uma decisão maluca, né? Porque tu não tem minimamente o respeito à questão da família, né? Se fala tanto na família, aliás, ela é pauta muitas vezes de retórica para defender, mas nesse caso do Trump, o que nós temos aí é uma violência contra as crianças, né? Uma violência que nos faz refletir, nos faz lembrar, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração, do senhor Adolf Hitler, que é uma página muito triste da história mundial. E cada vez que o ódio, cada vez que a pauta política se confunde com a questão do ódio, são esses capítulos que a gente assiste, né? O Trump separando os filhos dos pais, é o que nós assistimos na Segunda Guerra com o Hitler. E quando a gente escutou agora há pouco esta fala falando que nós temos que afastar o discurso do ódio, é exatamente nesse sentido. O ódio não nos leva a nada, né? A perseguição por determinadas escolhas não nos leva a nada. O que nos leva a construir é o respeito, é o caráter, é o amor, é sentimentos. Esses são sentimentos que fazem a nossa sociedade evoluir e são tão necessários nos dias de hoje, né, Néca? Certamente, né, Halle? E a gente vê, sim, infelizmente, essa conjuntura internacional que tu traz, tanto do passado, né, elencando aí Adolf Hitler e Donald Trump, está em outro momento da história, mas não está longe, tá? Do tipo de atitude, do tipo de conduta para lidar com pessoas, tá? E dos interesses que carrega, né? E, infelizmente, no Brasil a gente não está longe, muito ao contrário. A gente está sob ameaça, sim, iminente, constante, né? Há pessoas que, vamos ser mais claros, há pessoas que representam este pensamento e a gente precisa se dar conta, a gente precisa se apropriar, fazer a leitura, né? Entender os fatos, entender o que significa isso quando a gente prega ódio às mulheres, quando a gente pega ódio aos negros, quando a gente pega ódio à população LGBT. Então, a gente precisa estar bastante atento a esses temas, porque esse pensamento está muito presente. Bastante, né? E, às vezes, a gente diz, ah, porque o empobrecimento acontece por conta disso, a gente está sendo manipulado por conta de situações que nos levam a ódio, nos levam a situações que a gente pensa que teria esperado, mas esse discurso está muito vivo aqui na sociedade. Bastante, né? A gente está próximo do intervalo, mas acho que ainda dá para trazer junto com isso, a questão tanto do papel da mídia, e a gente fala bastante na grande mídia, sobretudo na TV, foi no início dessa semana ou no final da outra, trouxemos até alguns dados sobre por onde os brasileiros e as brasileiras mais se informam, e 60 e tantos por cento é através da televisão, e a partir dali se informam e estruturam a sua conduta, o seu pensamento, suas opiniões. E aí a gente tem uma grande polêmica, e eu gosto sempre de polêmica, acho que constrói bastante, quando tem espaço para o diálogo, constrói bastante. Mas tem uma grande polêmica em torno da Copa agora, né? Sim, a grande mídia se volta para a Copa de uma forma, acho que... É abasteladora. É quase que integralmente. E sim, intencionalmente esquece de outros assuntos, de propósito, abafa, esconde outros assuntos, outras questões. Mas eu tenho proposto, e aqui no Paralelo já falei, tenho tentado propor a busca do equilíbrio ali. A gente não precisa odiar a seleção brasileira, o Brasil, o futebol, para ser engajado politicamente, para ser comprometido com o combate a essa conjuntura horrorosa que a gente vive. Então... E, bom, o Halley é comentarista esportivo também, está envolvido nesse mundo. Então, imagino que você compartilhe mais ou menos essa visão. Agora, quer ver um exemplo muito claro disso? É este vídeo, esse infeliz vídeo com a menina russa. Sim. Onde é uma cena lamentável, triste, uma violência à mulher que a gente tem que repelir com veemência. Agora, isso só ganhou a dimensão que ganhou por conta exatamente do que você dissesse agora no início. Dos veículos de comunicação estarem voltados para a Copa, ser uma cena da Copa, sei lá, personalidades lá que conseguiram ir para a Rússia. E naquele afã de fazer uma, entre aspas, uma brincadeira de mau gosto, fizeram o que fizeram. Agora, nós temos programas televisivos que fazem isso, faziam isso todo domingo. E nunca foi discutido, veja, exatamente nessa perspectiva que você colocou agora, o papel da mídia. E quando ela determina, dá um foco específico e as coisas acontecem porque ela deu aquele foco, direcionou para isso. Bom, toda a nação se mobilizou em repúdio para te ver o... Sim, necessário. Eu não estou dizendo nem que está errado ou que está certo, mas é só para ver o poder da mídia fazer essa discussão. Acontecia toda hora, tem um programa de televisão que trabalha com isso, com esse humor ridículo, né? Mas trabalha com isso, depreciando, com um assédio moral claro e direto. Mas esse episódio ganhou contornos agora, inclusive com o Ministério Público Federal se envolvendo, né? Com a possibilidade agora, com um movimento para que haja um processo na própria Rússia. Não sei se essas figuras estão ainda lá, mas poderão sofrer um processo na Rússia por conta da repercussão que deu na mídia. Mas fica esta pulga atrás da orelha, né? Eu lembrei também da Dodo Streb agora há pouco, que também sofreu algo nesse sentido. Também, também sofreu. Que era corriqueiro, sempre foi. Mas não discutimos, por exemplo, problemas cotidianos como o fato de que apenas 15% dos postos de trabalho das grandes empresas são ocupados por mulher. E as mulheres são metade da população brasileira. Sim. Nós não discutimos isso continuamente. O Ministério Público não se envolveu nessas questões ainda. Não se envolve o debate. Agora, porque estava na Copa, porque falaram o que falaram, deu a repercussão que deu. Sim. Eu repito, é positivo a manifestação de defesa da mulher, mas só aconteceu porque nós estávamos na Copa. Sim. Porque isso acontece todos os dias do nosso lado. Feminicídio acontece toda hora. Acontece toda hora. E a gente não discute com a propriedade, tem que discutir. Verdade. Olha aí, 11 horas e 30 minutos. A Erika mandou uma notícia aqui do Eu País, a seleção dos filhos sem pai. E lembrei do Direitos Humanos no ar, agora há pouco, nessa semana, com o representante do CRDH, onde ele disse que dos 11 jogadores, 7 foram criados só pela mãe. Então, é algo... Eu fui criado pela minha mãe também. É. Eu fui criado de meu pai quando eu tinha 2 anos de idade. É. No teu caso, não fosse abandonado. Abandonado. Sim, sim, sim. Mas, enfim, é algo que talvez a gente possa falar depois, ou não. Mas são 11h31, a gente precisa ir para o intervalo. A gente volta e proponho que a gente volte sem música, tá? Porque tomamos bastante ali do inicio do programa, então a gente volta direto com o Halley. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.